Fala galerinha, boa demais, galera, hoje eu vou fazer uma poda desse beijo aqui, eu gosto muito dele, eu tenho até outros aqui, isso tem um vaso dele que está ali, um vaso dele menor, um pouco mais novo, mas eu gosto demais dessa planta aqui, eu tenho ela muito, muito, muito tempo, o segredo de manter ela tanto tempo aqui é a poda, vou mostrar para vocês o que eu faço, de vez em quando eu vou podando aqui, tirando os galhos, galhos novos vão saindo, para não, o galo meio doido, e quando a galinha bota, ela grita, ela canta o que está botando, ele grita junto com ela, e ele dá um grito mesmo, ele é escandaloso demais, repara não, ela é pequenininha, mas deixa a manchinha, depois eu mostro para vocês, mas ela é bem escandalosa, eu vou mostrar para vocês, essa planta, depois de podada, como que ela fica bonita, tem um vaso ali, ele é de poda, vou mostrar as marcas dos cortes lá, vou mostrar como que ele ficou, vou mostrar isso aqui, e depois de podada, como que ele fica, então é uma renovação, ótima no vaso, vai favorecer demais a floração do seu beijo, tá bom? Confere o vídeo aí! Essa é a cor que eu mais gosto, eu tenho mais vaso ali, eu vou mostrar para vocês, o que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, a diferença de um beijo, que está precisando de podar, vou mostrar para vocês, os sinais que ele tem, eu até estou fazendo muda desse aqui, olha, estou tirando a muda, vou mostrar para vocês como que eu faço a muda, isso aqui já está no vaso, vou tirar ela aqui, agora vou cortar e mostrar para vocês, o resultado da muda, e vou mostrar para vocês como é, que start que você tem que ter aí, para saber, devo podar meu beijo, ou não devo, ok? Aqui, olha, essa aqui é uma planta já um pouco mais velha, observe aqui que ela tem vários sinais de floração aqui, olha, tudo isso aqui é sinal de floração, cada ganchinho desse aqui, deu a floração aqui, olha, então eu vou ter uma sequência gigante, até lá embaixo, olha, até, né, antes dessa base aqui, começou a florir, olha, cada gominho desse aqui, ele floriu. Vou mostrar para vocês outro desse mesmo aqui, novinho ali, que ele está longe desse estágio ainda. aqui, pessoal, eu tenho uma outra variedade de beijo, outras, né, na verdade, não é só isso aqui, tem daquela mesma coloração, que eu acabei de mostrar para vocês ali em cima, é ela ali, olha, rosa ali, olha, tem mais dele ali, eu vou mostrar para vocês, esse aqui também está naquele estágio que já deu bastante flor aqui, olha, só que ainda não vou podá-lo, vou explicar para vocês depois porquê, ele ainda não está na fase de podar, olha como é que está, muito bonito, folhas grandes, tem aqui um mais novinho aqui, esse aqui é uma outra coloração, outra, né, uma outra variedade, vou mostrar para vocês ali no cantinho, aquele laranjado ali, aqui é uma outra seção da minha, da minha, da minha prateleira aqui da minha horta, olha que garacinha, pessoal, muito bonitinho, né, vou entrar para mostrar aqui a minha, minha lélia linda, é o casiana, aqui, olha, olha o enxerdo abacágio, pessoal, mostrei para vocês de como fazer o enxerdo, é o tamanho que já está, coisinha mais bonitinha, aqui, olha, o beijo, pessoal, esse aqui é uma variedade vermelha que eu tenho aqui, eu acho muito bonito, que é um vermelho bem tenso, né, olha que lindo, olha, ali, um outro vaso daquele rosa, olha que vaso já está ficando muito bonito, aqui um dia ele vai estar grandão como aquele lá, né, esse aqui também ainda não está na fase de podar, apesar de você observar aqui, olha, já teve vários estágios de floração, cada gominho desse aqui é um estágio de floração que ele teve, mas o que eu posso fazer nesse caso aqui, pessoal, eu só corto aquela vara ali, que cresceu mais e floriu mais aqui, olha, eu tiro ela, está muito alta, eu tiro ela, assim, faz dó que tem flor na ponta aqui, só que quando você tira, ela dá varas mais curtas, brotação curta e enche mais de flor, pessoal, geralmente, olha essa mais curta aqui, tem quatro flores, essa mais longa tem só duas flores, ok? Vamos observar isso lá naquele beijo pequenininho lá, por exemplo ali, olha, essa é uma galha só que eu estou vendo aqui, olha, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete flores numa galha só, olha, naquela de cima ali, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, uma caiu ali, tem um botão saindo, observa aí, olha, ela tende a diminuir o número de flores, então um dos indicativos para você fazer essa poda, saber que está na hora de podar, é ver o número de flores que ele dá por ponta aqui, olha, e ele começa a diminuir a floração, vou voltar naquele rosa, vou mostrar para vocês, depois mostrar o que eu pudei lá, como que ele ficou, como que ele está, o número de flores por galhos, aqui um outro, eu estava passando aqui, olha, estava até esquecendo esse aqui, tem um aqui, né, muito bonito também, várias flores aqui, olha, só nessa aqui, olha, três flores, quatro flores por galho, daqui a pouco eu vou mostrar aquela lindeza para vocês ali, olha, muito bonita a cor dele, vou explicar para vocês a necessidade da poda, esse aqui está bem novinho aqui, vai durar muitos anos ainda, vai crescer muito, ele chega aqui, pelo menos mais uns 30, 40 centímetros para cima, que ainda vai ficar um cacho enorme aqui ainda, vamos voltar naquele lá, voltando aqui naquele beijo primeiro que eu mostrei para vocês, quando é que eu sei que eu devo começar a podar? observa aqui, olha, uma flor, duas flores, duas flores, uma flor, uma flor, uma flor, ele começa a limitar a floração dele, aqui, olha, ele dá aquele monte de flor, quatro, cinco flores, quatro, cinco flores, seis flores, cinco flores, quatro flores, de repente, ele começa a dar no máximo duas aqui, olha, e observa que as folhas dele diminuiu aqui, olha, a folha de brotações nova aqui, olha, ela é um pouquinho maior, olha, essa brotação veio de baixa, olha, ele é um pouquinho maior, então, começou a reduzir o tamanho das folhas e só está dando uma ou duas flores, já rola fazer a podação, olha, faz dó, tem muita flor, mas olha, observa que ele não está bonito, olha, se você ver vídeos anteriores aí, você vai ver que ele está lindo, pega aí de uns quatro meses atrás, para você ver como é que está lindo, seis meses, oito meses atrás, ele dura bastante, ele dura mais de um ano, tranquilamente, fica lindo demais, só que chega nessa fase que ele começa a encortar as folhas aqui, olha, então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma poda nele aqui, remover as galhas bem abaixo mesmo, não deixar galha alta, jamais, igual essa aqui eu vou tirar, eu tirei ali, olha, eu vou tirar mais curto ainda, esse aqui é uma brotação ali, olha, vou deixar ele bem rente ao vaso, para ele dar brotações curtas, folhas largas e dar muita flor, e eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo, um que eu fiz nessa poda e como que ele ficou, como que ele está florindo, para ele durar ainda mais, se você deixar desse jeito aqui, não vai passar de poucas flores não, e como tem só, muitas vezes aqui, olha, igual aqui, olha, isso aqui está dentro do vaso, vou pegar agora não, vou cortar agora não, daqui a pouco vou separar a muda aqui, olha, aqui olha, vou mostrar para vocês como é que eu faço a muda ali aqui, tem uma flor aqui, né, ela murcha aqui, olha, no final do dia, no dia seguinte, três dias depois, ela dura uns dois, três dias, se você tem um beijo que só dá uma flor, a tendência dele murchar e ficar com pouca flor é grande demais, porque essa aqui, murchou, acabou aqui, olha, aí fica só esse galho aqui, olha, então fica aqui, muitos galhos que não tem flor, como esse aqui, olha, não tem flor, não tem flor, não tem flor, não tem flor, e todos deveriam ter, era para isso que está fechado de flor, se você ver vídeos anteriores, você vai ver que esse beijo aqui fica fechado de flor, então é importante podar, vou fazer o seguinte, eu não vou tirar daqui não, vou poder ir no lugar, vou filmar mais de pertinho, vou mostrar para vocês como que eu tiro, aonde que eu tiro, vou mostrar para vocês também a muda que eu fiz aqui, olha, como que eu fiz essa muda aqui, que é um novo vaso de beijo que eu vou ter aqui, que eu faço bastante muda dele, tá bom? Vou mostrar aqui mais de pertinho. Pessoal, olha como é que eu faço a muda dela aqui, olha, eu pego as galhas de baixo que estão mais pendentes, e apoio, aperto ela em cima de um vaso aqui, olha, tem um vasinho aqui, e prendo ela com algum ganchinho, algum material, e prendo ela dentro do vaso. Agora aqui, olha, ela vai criar raiz, eu deixo ela aqui para uns 30 dias, vou cortar ali, vou separar ela da matriz aqui, olha, uma vez que está separada aqui, olha, está o vasinho pronto aqui, olha. O que eu faço aqui agora? Eu não vou deixar longa não, vou mostrar para vocês já nesse vaso aqui, como que vai ser essa poda, ok? Pessoal, já vou exemplificar nesse vaso aqui, olha, na mudinha que eu acabei de mostrar para vocês que eu tirei dele. Observe essas hastes longas que ele dá aqui, olha. Isso é porque estava na sombra ali, né, está debaixo de outros galhos, e não é legal, ele está dando uma flor só aqui, olha, porque na verdade era só uma galha que estava ali, né, que agora enraizou aqui no vaso, mas não é interessante, é ficar grandão, não fica bonito, não fica aquele vaso cheião. Então o que vocês vão fazer? Está vendo essas brotações de baixo aqui, olha? É elas que eu quero aqui, olha. Você vai cortar aqui bem rente mesmo, não precisa ter dó, não precisa ser muito pertinho da juntura, não, pode ser ali, olha, um pouquinho acima da brotação, salva um dedo e meio mais ou menos ali, mas remova esses galhos longos. Está vendo esse galho longão aqui, olha? Você vai cortar ele aqui, olha, ele vai brotar na verdade aqui, olha, então você vai cortar aqui, olha. Opa! Aqui, olha, vasinho pronto para ficar top. Agora ele só vai dar flor baixinho, flor baixo aqui e eu não vou perder essa variedade aqui, olha. Tira os capimzinhos que estiver nascendo aí, olha. Olha que legal, olha. Está pronta a poda aqui, olha. Aqui já é uma brotação curta florinho, está vendo? Ele dá flor desde as primeiras brotações, então você não pode deixar ele longo não, que não fica bonito. Aqui agora essas brotações já vai sair flor também, aqui vai sair brotação, e ele vai ficar aquela bolinha redonda aqui, cheia de flor aqui, bonito, e bem legal. Nós vamos fazer a podação aqui agora, no vaso grandão, e vou fazendo aqui, sempre mostrando para vocês aqui. E detalhe, essas galhas que eu deixei cair aqui, vai tudo para compostagem, vai virar adubo, e vai voltar para a minha horta. Perco nada não, vamos voltar lá, vamos podar que é grande lá agora. Aqui, pessoal, nós vamos cortar bem rente ao vaso. À medida que for podando, que vai melhorar um pouquinho a visualização, que está um pouquinho cheio aqui de galhas, né? Então atrapalha um pouquinho a ver, o que está acontecendo. Aqui, ó, vou até visualizar depois aquela brotação ali. Se ter dó, não, galera, que quanto mais cuidado você tem com a planta, maior ela vai ficar mais bonita, mais frondosa, vai sobrar mais adubação dentro do vaso, que é uma coisa que eu vou fazer aqui, que eu faço sempre nas minhas plantas, né? Olha aqui, quanta galha vai virar tudo adubo. Tem até um hortelã nascendo aqui dentro do meu canteiro de azedinha, tem um elevante, o nó aqui é planta demais. Olha, que muda linda de elevante, olha. Elevante e aqui o hortelã, nascendo aqui no meio, vai lá para a compostagem. Vou deixar os alastrar muito não, senão as tomam a cã de tudo. Aqui, ó, isso aqui é um matinho. Isso aqui é uma planta que eu estou estudando, né? É uma hortiga. Isso aqui é um um é agrião-do-brejo, comestível também. É uma punk, que, ó, corta sempre rente lá, bem, bem rente ao vaso mesmo, que é onde que vai soltar a brotação forte e bonita. porque essa vareta aqui já deu as flores que tinha de dar aqui, ó. Está vendo? Deu flor desse, cá de baixo, cada gominho desse aqui foi um tanto de flor. Opa, tadinha da uva. A uva está prendendo aqui nele. Aqui, ó, removi aqui. Remover essa galha também. Flores lindas, né? Mas vai dar muito mais do que isso assim que ela começar a se recuperar aqui da poda. E já tem um broto curto aqui. Olha lá, ó. Aqui é uma erva de Santa Maria que secou aqui, ó. Tudo cai de semente que vai nascer. É muita coisa aqui. Eu não ligo, não. Eu gosto que as plantinhas nasçam no meio do canteiro. Eu vou tirando ela e jogando para a galinha. Somente essa erva aqui, que é um vermífugo muito bom, a mais dela aqui, ó. Eu faço assim, ó. Joga em cima do meu canteiro. Que aí vai nascendo e eu vou jogando para as galinhas. Deixa ali. Joga em cima do canteiro de tomate. Vai nascer trocinhas lá agora. Isso aqui é um matinho. Não me interessa ele agora, não. Tomate aqui. Isso aqui é uma planta que eu estou estudando ela. Vou deixar ela para fora aqui. Aí, galera, ó. Top demais. Vou filmar mais pertinho para vocês verem ali, ó. Aqui, pessoal, ó. Uma podação bem perto do vaso mesmo. Não precisa se preocupar. Vou jogar aqui por cima agora essas folhinhas aqui servem até de adubo para ele, viu? A própria folha dele aqui não é problema deixar, não. Vou jogar aqui só uma farelinha aqui de esterco de galinha. Vou jogar uma água porque ele vai soltar raiz nova. Assim que você poda, toda planta que você poda, ela solta raiz nova. Aqui, eu não preciso deixar esse caule longo aqui, não. Porque ele vai sair a brotação aqui embaixo. Na base dele, ele não está saindo, lá. Então, caule longo assim não brota. Essa área aqui não brota. Então, não precisa deixar grande, não. Pode deixar ele assim, uns dois dedos lá do ponto de brotação, ó. Ok? Aí, ó. Bonitinho aqui, ó. Diz que não está amarelado é por causa do sol que está batendo aqui, viu, pessoal? Olha, ó. O sol está vivo ali, ó. Vou até cortar mais curto porque ele não brota. A área lisa assim não brota. E tem que ter essa área aqui, ó, que é o... essa área mais larga aqui, mais grossa, né? Essa aqui é a área de brotação. Vou mostrar para vocês ali agora. É uma planta que eu podei e ela está linda demais. Está muito bonita. Vou mostrar para vocês o resultado daqui uns dias, como que ela vai ficar. Pessoal, vão entrar aqui dentro da selva, dentro da mata comestível. Olha aqui, atrás das minhas taiobonas aqui. Olha essa planta que eu podei há poucos dias. Aqui, ó. Que eu falei para vocês aqui, ó. Olha essa ponteira aqui, ó. Ela tem três flores e um botão. Se morrer essa flor aqui que ela está começando e não está ficando bonitinha mais aqui, ó. Vai ter o botão para substituir ela. Olha essa aqui, ó. Quatro flores e o botão. Duas flores e o botão. Quatro flores e o botão. Essa é o poder há poucos dias aqui, ó. A folha já cresce ampliada aqui, ó. Já cresce grande aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tentar mostrar para vocês os pontos de corte dela, ó. Vão lá dentro da plantinha, ó. Ali embaixo os pontos de corte. Eu vou testar aqui bem curtinho mesmo, ali, ó. Um ponto de corte ali. Dá para ver. Dá para estar mais visível, né? Aqui, ó. Aqui é os pontos de corte, ó. Está vendo aqui, ó? A área que eu pudei aqui, ó. Uns que são mais fáceis de ver aqui porque a maioria aqui que a gente está vendo que é brotação. Lá dentro da planta. Opa! Onde que eu estou pondo o dedo lá? Ali é uma área de corte, ó. Está muito facinho de ver, não? Mas essa é uma... Opa! Essa é uma planta que eu pudei, galera. Vou filmar ela mais de longe aqui. Para vocês verem o tanto de flor que ela está dando aqui, ó. Uma planta que a maioria das pessoas jogaria fora. Olha que beijo mais lindo. Lindo demais. E é um beijo que as pessoas jogarem fora. Estão vendo queimadinho na planta? Porque é normal uma folha ficar velha. Estou até vendo que isso não é nenhum bichinho que está atacando ele aqui. Não acho que não é, não. Porque tem uma flor bonita aqui. Até fica de olho. Está vendo também uns bichinhos aqui, ó? Pode ser que tenha alguma lagartinha, alguma coisinha assim que ela está atacando ele. Então, sempre fica de olho nas plantinhas. Tentar entender que está acontecendo com elas. mas olha aqui, ó. Era uma planta que qualquer um jogaria fora. Está aqui do lado da melícia que eu podei há pouquíssimos dias. Ali, ó. Olha que tanto de marca de corte aqui, ó. Vem lá, ó. Olha como é que a melícia está linda, olha. Só podar, galera, que a planta gosta. A planta gosta de podação. Você não pode ficar deixando ela. Essa melícia estava enorme, grandona, que cai lá em cima da alface lá, né? Então, olha a poda que eu fiz. Olha como é que ficou linda. Olha que planta maravilhosa. Mas o ideal é o seguinte. Podou adubação, viu? Pode jogar esterco de boi curtido, à vontade em cima dela. Esteco de galinho você joga só esfarelado um pouquinho menos, uma mãozinha só, vai adubar. Esteco de boi você pode jogar à vontade e jogar água. Posteriormente, esse esteco vai descer a matéria inorgânica que já foi decomposta pelas bactérias. Vai descer e vai adubar a planta. Então, jogou esteco, joga bastante água para descer esse nutriente porque assim que ela soltar a raiz, né? Que após a poda ela solta a raiz, ela vai achar um solo bem estercado aí. Um solo bem bonito. Até essa planta que eu podo ela. Podei há pouco tempo atrás. Cortei várias aqui. Já está soltando o solboni. Já está não, soltou várias. Tanto que essas flores aqui que ela soltou, está vendo? Porque a santolinha está quase no pão de podagem. Cheirosa. Só mexer, cheirinho gostoso. É isso aí, galera. Essas aqui são as galhas que eu podei, né? Tirei as plantas. Olha, elas vão todas aqui para dentro. Vai virar a esteca aqui junto com as folhas de morango, junto com os galhas de tomate que eu tiro aqui. Aqui agora vai virar adubo. Aquele saco eu estou quase já pegando ele, peneirando, tirando o material dele e dá uma terra preta espetacular. Uma terra não, é um material orgânico preto maravilhoso que aduba demais as plantas porque tudo que formou essa folha aqui é que precisa para formar seu alface. Então, isso aqui é um mega adubo que eu guardo. Não perco nenhuma galha. Nunca joguei fora uma galha de plantas. Sempre jogo aqui no meio das minhas compostais aqui e faço adubação com elas aqui. Tudo vai virar adubo. Tudo aqui. Não perco nada não. Ah, pessoal, já estava me esquecendo de falar com vocês. Se eu pegar essa galha aqui, olha, essa aqui está até bonita aqui, não está das feias não. Apesar que aqui, duas flores só na ponta, a outra flor aqui está na outra ponta. Se eu pegar essa galha aqui, por exemplo, se eu plantar e ela enfiar lá na terra, por isso está aqui, enfio aqui lá na terra, ele pega, ele brota, ele vai brotar, galera. Esse brotinho que vai continuar, ele vai dar uma planta só com o seguinte, ela vai continuar uma galha velha, não fica uma galha jovem, entendeu? Não adianta você plantar ela e deixar essa galha aqui não. Assim que ela pegou no chão, você conseguiu vazar a muda dela, você vai lá, você enterra daqui para baixo, por exemplo, essa parte que vai soltar a raiz vai viver dentro da terra. Está vendo esse brotinho aqui? Você tem que vir aqui cortar, assim que ela pegar, você vê que ela pegou mesmo, você vai e corta aqui, para esse broto aqui sair novo e dar uma planta vistosa e cheia, porque senão ela sempre vai ficar com essa galha velha que nunca vai ir para frente, viu? Então não adianta fazer estaquia com ela, ficar tentando conservar as flores igual está aqui, senão sempre vai ficar velha. Você tem que cortar ela, podar ela assim que ela pegar, você viu que pegou bem mesmo, você poda ela no vaso lá para ela dar uma planta frondosa e bonita, ok? É isso aí galerinha, espero que tenha curtido, se curtiu dá um like aí, compartilha, faz algum comentário, algum pedido de vídeo aí, estou sempre fazendo vídeo que vocês pedem. Galera, espero aí que você tenha gostado, que o vídeo tenha acrescentado alguma coisa, essa sugestão de fazer muda que eu coloquei ali, aquela da galha apoiada, eu acho que é a que eu mais gosto, ela é mais fácil de pegar e sempre, deu a muda, pegou igual eu falei com vocês, vai lá e poda para soltar a brotação nova bonita, senão ela vai sempre que a galha feia e velha não sai daqui não, tá bom? Então é importante você estar fazendo a poda. Galerinha, não podemos ter dó não, a gente fica com dó de cortar as flores, pensa assim, ah vou cortar não, porque tem uma florzinha na ponta da galha lá, minha mãe não corta nenhuma, eu corto todas, eu corto, mas ela fica bonita, olha só, minha planta está sempre bonita aqui, nós podemos ter dó, nós podemos dar força para a planta, tá bom? Galerinha, brigadão, desculpe qualquer coisa, que Deus abençoe sua horta e suas plantas, espero que seu beijo fique mais bonito que o meu, quem não gosta de beijo, é bom demais, Deus abençoe tudo aí, sua horta, sua casa, e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau!